Cuiabá é uma cidade no interior do Brasil, ela é um polo regional da maior importância, tem um aspecto climático que a diferencia, é uma cidade muito quente e a sua arquitetura, ela é uma arquitetura de fronteira, é uma arquitetura de ocupação do território. Hoje, já nos últimos 20 anos, Cuiabá tem desenvolvido um mercado imobiliário intenso com uma arquitetura moderna bastante significativa.